Nós vamos trazer o nosso momento solidariedade. Aqui na capital, em Cuiabá, um idoso de 78 anos. Ele luta há mais de duas décadas, mais de 20 anos, gente, para conseguir uma cirurgia ortopédica e trocar a prótese da perna. A maior revolta da família é que a cirurgia já foi marcada uma, duas, três vezes e não acontece. Mas por que, Renê? Porque o hospital não tem a prótese. Imagina você, quem conta essa história para a gente é o repórter, meu amigo José Porto. Fala, Porto! Nós estamos aqui no bairro Planalto para contar uma história e mostrar a dura realidade de um paciente, um senhor de 78 anos, que há pelo menos 30 anos ele tenta trocar uma prótese na perna, no fêmur. E ele já vem aí há vários e vários anos nessa luta com o SUS e até hoje ele não consegue. Quando foi que começou esse problema no fêmur, na perna do senhor? Aí eu operei mesmo, foi em 98. O senhor tinha que idade na época, senhor João? 53. O senhor estava bem novo, né, senhor João? Estava novo. Continua novo ainda, mas na época era mais novinha, né, senhor João? Estava trabalhando bastante, trabalhei até o dia que eu aguentei. O que o senhor fazia, senhor João? Eu era carregado de obra, correria, desce buracos, sobe escadas. Construção pesada. Construção pesada. E até então, senhor João, o senhor não aguentou? Já fez a cirurgia porque tinha muitas dores? Aí depois eu já aposentei por invalidez, né, que não tinha como... O senhor colocou uma prótese no fêmur, bem nada, como a gente diz, na cabeça do fêmur. É, é. E ela é comprida, ela tem 23 centímetros, daqui até cima. E depois da cirurgia, o senhor se sentiu melhor? Como é que foi? Senti, senti melhor, não doeu mais, aí foi agora de uns... Uns 10 anos pra cá que eu vim arruinando, arruinando, arruinando e... Até porque essa prótese, ela vence, né, ela tinha que ser trocada. Mas eu, mas eu, o prazo que o médico deu, eu cumpri, só que não consegui. Então, aí o senhor tentou trocar essa prótese. Tentei, tentei. Não conseguiu mais. O médico deu 5 anos de garantia. Com os 8 anos, mais ou menos, comecei a sentir alguma coisinha, voltei do hospital. E aí, tô na luta aí, até hoje. Como é que o senhor faz, senhor João? Consegue dormir? Porque andar o senhor já não consegue direito, né? Não, dormir tem noite que... Já tá quase duas noites que eu não durmo direito. Eu fico encabulado, pensando na vida, né? Só ela na luta aí, ou nosso filho é deficiente. É complicado. Dona Vanilda, como é que é essa história? Virou uma romaria até o hospital. A senhora vem com ele há pelo menos 23 anos, tentando trocar essa prótese. A gente tá falando de 23 anos e até agora nada. Sim, verdade. Há 23 anos, tô correndo atrás. Antes, eu tinha o meu filho que ajudava eu a correr atrás. Só que, infelizmente, meu filho tirou um tumor na cabeça, não consegue mais andar. E aqui eu tô. Tô cheia de problema de saúde, com meu filho ruim, meu marido ruim. Você vai no hospital, manda pra ouvidoria. Você vai na ouvidoria, manda pra defensoria pública. Você vai na defensoria pública, manda de volta pro hospital. Então, eu não sei mais o que fazer. Dia 14 de agosto do ano passado, de 2023, saiu uma cirurgia pra ele. A gente compareceu. Chamaram pra fazer a cirurgia. Chamaram. Era a realização de um sonho. Isso. A gente foi todo alegre, porque ele ia sair dessas dores, né? Chegamos lá, conversamos com o médico. O médico falou, seu João, achei até que o senhor já tinha feito a cirurgia. Mas aí, o assistente social chamou a gente e falou que não tinha material. Onde? Que hospital que vocês foram? O hospital metropolitano em Vazergrante. E não tinha previsão de quando comprar. São vários exames. Essa aqui é a cirurgia que... Essa aqui é de agora. Essa é a prótese dele. É a prótese que ele precisa. Olha só. A prótese que o senhor João usa é isso aqui, ó. Esse material que está no fêmur. Ou seja, é aquele osso que é um encaixe ali da perna com a parte da cintura, com a coluna. Eu fui lá na defensoria. A defensora exigiu uns papéis, porque até lá no computador da defensoria, consta que ele foi chamado para a cirurgia, ele não compareceu. É como se ele tivesse faltado a cirurgia. Isso, isso. Essa é a informação que o hospital dá para a defensoria no processo. É isso. E a assistência social do hospital metropolitano, ela diz que é normal todos os pacientes que são chamados para fazer cirurgia, que não tem material, é colocado esse aqui, ó. É como se o paciente não comparecesse para a cirurgia. É como se o paciente não comparecesse. Ou seja, eles não assumem essa responsabilidade de que não fez a cirurgia porque não tem a prótese. Verdade. Eles jogam a culpa no paciente. Eles não assumem, não dão nenhum documento provando que você está correndo atrás. É tipo assim, você chega lá, você vai na ouvidoria, ouvidoria, manda aí para assistência social, assistência social, manda aí para o NIS, eu faço tudo isso todo mês, moço. Aí, gente, é uma história absurda. Ele vai morrer sem realizar essa cirurgia. Esse senhor com 78 anos que luta e o sonho dele é voltar a andar. Com as imagens do Agnaldo Gomes e o apoio técnico do Itacir, José Porto para o Cadeia Neles. Olha, se você puder ajudar essa família, o seu João dos Santos, né, entre em contato aí nos telefones que estão na sua tela. Ou se preferir, bom, eu vou falar o telefone 9-9638-6982. Ou então na nossa produção, 3612-6190.